Galera, acabamos de fazer um passinho que se chama Roteio. Vamos fazer ele para vocês agora e no final do tutorial passo a passo. Bora? Entre neste mundo da dança. Bora passo a passo, Rodrigo? Demorou. Vamos chegar no Roteio, fazer aquele briseiro, levantar a poeira. Não é não, Rodrigo? Demorou. Bora dançar, galera. Está chegando o Roteio, hein? Está, hein? Bora. Essa crise vai passar, então vamos treinar. Chegar no Roteio e fazer aquele bruto. Bruto. Chega, Rodrigo Assis. E entre no mundo da dança. Não, Tri, galera? Vamos embora lá. Galera, o negócio é para impressionar o peão aí, as calgueiras. Fiz o cowboy impressionar. Chega, eu já não rodei. Pegada bruta mesmo, hein? Já prepara aqui. Está o primeiro movimento, né, Rodrigão? Isso. Já dá um tapa na mão e pula. Certo, galera? Um passo para frente e pula com os dois pés entre abertos e abre mais um pouco. Fecha, gira. Lado esquerdo. Fecha, gira. Lado direito. Abre para trás. Olha o laço, né? O laço, né? Joga o laço com a perna direita atrás da esquerda. Puxa o laço e bate as mãos nas duas coxas. Agora vai pegar o pé direito e chutar uma vez, né, Rodrigo? Isso. Uma vez para frente. Direita um, esquerda um. Agora duas. Direita e esquerda. Cai no chão. Prepara a montaria. Fecha. Um, dois e giro. Três, dois. Segura. E aí? Gostou do passinho? Tem que ter segundo caldo. Dúvidas? Chama no inbox. Mas não, Rodrigo. Demorou. Tope zero, moleque. Vamos fazer de novo esse passo? Bruto. Agora? Demorou. Vambora. Segura, galera. Ele vai soltar, hein? Vai. Vai soltar. Vai. Drã! O que você fez a puxada no final, mas é isso aí, galera. Se gostou, deixa aí o like, compartilha, chamo os amigos. Bora, bora, bora. Tchau, obrigado. Uhul.